Hora do recado do telespectador, 33 é o DDD, 99111443, tem que mandar o DDD lá, Mônica, senão a mensagem chega em outro celular. É, 99111443, enche o telão. Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra Thalita e a Sheila do bairro Vila dos Montes. Nico, a Thalita está ligadinha no programa Balança! Tá aí a Sheila mandando... Certo, manda a Força Aérea, não é? É, olha aqui, ó. Você deixa, Vi. Força Aérea Brasileira, os pilotos aí, né? Guerreiros. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu amigo José Nilson. E pra você também, meu amigo Ademar. Tamo junto. Alô, José Nilson. Tamo junto, garoto. Ô, Ademar, você tá onde, hein? Qual bairro, qual cidade? Você não falou, rapaz. Próxima! Fala, Nico! Boa tarde! Pensa numa foto. Olha! Só tinha... Não, tá certo aí. Seis mesmo. Fala, Nico! Boa tarde! Deus abençoe o nosso dia. Tô sumido daqui, né? É, mas... Aí! Apareceu bem, apareceu com a fumaça aí, ó. Me perdoa! Hoje vim registrar uma foto da primeira vez que vi esse quadrilho da fumaça. Fiquei parecendo uma criança tão encantada que fiquei. Eu sou até hoje, eu fico gritando quando eu vejo as manobras dessas feras aí. Você é mil! Manda um abraço pra mim, pro Jairão, pra Camila Oriol. Um abraço... Ih, esse Jairão que você tá cumprimentando aí, não tá aqui mais não. É, agora você pode anotar aí, Bianca. Você que gosta de mandar abraço pra Camila Oriol, você coloca no lugar do Jairão, você coloca pro David, D-A-V-I-D, Stefano, S-T-E-P-H-N-O, Stefano, D-S. É apelidado assim. Um abraço pro Jairão, fica aqui em memória, né? Nossa, a memória do Jairão. Não, ele tá vivo, mas... Eu digo que ele saiu daqui, vocês que estão falando. Ô, Bianca, que fotão, hein? Eu assisti a apresentação desse quadril da fumaça em Juiz de Fora, sábado. É, e assisti aqui domingo. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico Mendes, assistindo o Melhor Jornal de Minas. Nico, forte abraço a todos da equipe que estão sempre se empenhando pra fazer o melhor jornal. Vanderlei, Beatriz, bairro Turmalina. Aí sim, enaltecendo a equipe aí, ó. A equipe é fera! Boa tarde, Nico, gosto muito do seu programa. Manda um abraço pra minha neta, Milena. Milena, um beijo pra você. É a vovó Arlete, quem assina a mensagem. Próxima! Boa tarde, Nico, manda um abraço pra minha avó Dalva. Ela está aqui ligada, te assistindo. Onde é que a avó Dalva tá, hein, ô Isabelle? Qual o bairro, qual a cidade? Ô, avó Dalva, fala onde é que a senhora tá aí. Nós temos que tomar um café junto. A Isabelle tá lá, montada na motoca lá. É a Isabelle, tamo junto. Olha, aí sim, hein. Boa tarde, Nico. Aqui no horário do almoço ficamos ligadinhos no BG. Você é mil! Manda um beijo pras minhas filhas Lara e Bela e toda a minha família. Olha, elas produzindo. É, tem um dia só pra isso lá, Munique. Sai com aquela mala cheia de roupa, aí troca as crianças lá no meio do mato mesmo. Já, agora tá, tá, tá. Agora é essa aqui, com essa outra roupa. No fim do dia, meu amigo, só mamadeira e sono. Hã? Um beijo, Amanda! Próxima! Oi, Nico. Boa tarde, adoro a sua dança. Eu vou dançar. Que dia que é a dança agora? Sexta-feira. Falta quatro dias. Com uma conta na regressiva aí. Sou de Itamarandiba, me chamo Maria Luísa. E como é que é o nome desse cachorrinho, hein, Maria Luísa? Conhece o nome da raça? Lê lá, Manete, você que entende mais de cachorro? Esqueceu o nome da raça? Você lembra aí, Odessa? Sei que esse cachorrinho, ele é maneiro, ele é grossão, né? Não, né? É um budogue alguma coisa, né? Não é só budogue, não. É budogue não sei o quê. É budogue gabigol, né? É um negócio misturado aí. É a última? Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco... Eu tô esperando a sua mensagem. 99, 111, 14, 43. Manda aí. O DDD é 33.